Hoje você será conduzida através de uma técnica de hipnose para atrair a pessoa amada. Com essa técnica, alguns minutos serão suficientes para você atingir a mente de uma pessoa específica que você quer que se apaixone por você ou que você quer retomar um relacionamento. Você será guiada por uma técnica para atingir o coração e o pensamento de outra pessoa, criando uma poderosa conexão. Procure uma posição confortável para assim relaxar o seu corpo. Sinta-se confortável nesse momento e lembre-se que dentro de instantes você estará manipulando a sua energia. Tudo é energia neste universo. Um pensamento e uma pessoa são a mesma coisa. Energia, só que em frequências diferentes, em formas diferentes de matéria. Lembre-se que pessoas se conectam através do alinhamento energético e é isso que você vai conseguir alcançar seguindo estas instruções. Esta técnica vai te ajudar a criar esta conexão por meio do seu subconsciente com o subconsciente desta pessoa que você quer que se apaixone. Vocês vão se tornar uma só vibração, compartilhando a mesma vibração. Afinal, semelhantes atraem semelhantes conforme a lei da atração. Sinta-se bem neste momento e feche os seus olhos. Respire profundamente e tome consciência deste exato momento. Veja como é incrível saber que você tem o controle de suas emoções, pensamentos e vibrações. Continue respirando profundamente. E você pode segurar o ar por alguns segundos. E ao soltar o ar, deixe ir todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Porque tudo é maravilhoso e positivo neste momento. Respire mais uma vez profundamente. Segure por alguns segundos. E ao soltar, sinta a maravilhosa sensação de bem-estar e plenitude. Ao respirar e relaxar, você começa agora a entrar na vibração do amor, que será capaz de atrair a pessoa que você deseja. Respire profundamente, mais uma vez. Segure a respiração por alguns segundos. E agora, ao soltar, mentalize o nome da pessoa que você quer atrair. Abra o seu coração ao amor neste exato momento. Respire mais uma vez profundamente. Segure por alguns segundos. E solte o ar. E assim você relaxa o seu corpo e esvazia a sua mente. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais. Todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando. Todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando cada vez mais. Seguir essas sugestões leva você a um nível de relaxamento muito profundo. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. Agora imagine uma luz branca descendo do céu e atingindo sua cabeça e todo o seu corpo. A luz branca atinge a sua cabeça e derrama como um líquido por todo o seu corpo. Esta luz vai purificando todos os seus pontos de energia e criando um alinhamento. Você se sente puro de luz e amor. Sinta a maravilhosa sensação de alinhamento entre você e o universo. Que se prepara para transmitir sua mensagem a outra pessoa. Sinta isso e o amor que transborda do seu coração. É um amor puro, inocente, que era apenas se doar e fazer o bem. Agora que todo o seu corpo está cheio dessa luz branca, divina e universal, visualize que a pessoa amada está de frente para você, bem próxima de você. E você foca sua atenção nos olhos dessa pessoa. Você olha para os olhos dessa pessoa fixamente. Olhe para os olhos dessa pessoa e busque sentir o amor dela. E começa a brotar por você nesse exato momento. Enquanto você olha para os olhos da pessoa amada, você percebe que a mesma luz do universo que cobriu o seu corpo, começa a sair dos olhos desta pessoa e vira em sua direção. A energia branca sai dos olhos dessa pessoa e se conecta aos seus olhos. E você começa a sentir o amor, o carinho, a felicidade dessa pessoa ao estar em sua presença. Essa energia divina que sai dos olhos da pessoa amada funciona como uma espécie de imã que conecta esta pessoa a você. Vocês estão conectados pelo amor. É um amor puro e bondoso de quem quer apenas o bem do outro. Um amor de quem quer se doar porque ama e quer tudo de melhor pela outra pessoa. Vocês dois sentem esse amor que é mútuo e recíproco. Um ama o outro e quer bem ao outro. Sinta a conexão que começa a ser criada entre vocês agora. Sinta a emoção enquanto olha os olhos dessa pessoa. Sinta a luz saindo dos olhos e conectando aos seus. Sinta o amor saindo dessa pessoa e se conectando a você. Agora chegou o momento de você enviar sua mensagem telepática para esta pessoa. Eu vou dar alguns comandos. Continue olhando fixamente para os olhos desta pessoa, de onde sai o fluxo de energia branca em sua direção. E diga. Você se apaixona por mim. Você sente vontade de falar comigo. Você sente minha falta. Você gosta da minha presença. Você sente amor por mim. Você se sente atraído por mim. Você sente felicidade quando está comigo. Você se sente bem e completo ao meu lado. Você tem sua atenção focada em mim. Agora, visualize a pessoa sorrindo e dizendo para você esta resposta. Sim, eu gosto de você. Eu sou feliz ao seu lado. Eu te amo. Eu quero só você. Eu sinto saudade e eu quero a sua presença. Eu quero o presente e o futuro com você. Escute e sinta felicidade ao ouvir isso da boca desta pessoa. Sinta a emoção mais forte que você puder. Sinta como se estivesse acontecendo nesse exato momento. Agora, eu vou dar alguns comandos ao universo para você atrair o amor. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Eu amo a mim mesmo e eu me nutro com o amor. Para mim, é fácil olhar para o espelho e dizer Eu te amo. Eu mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer, aqui e agora. Eu atraio amor e romance para a minha vida e os recebo agora. Eu atraio o amor ideal e verdadeiro. Eu tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Eu amo e sou amada. O amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade de encontrar o amor porque eu sei que ele já está presente. Eu me abro para que o amor me encontre no momento certo. Eu e a pessoa amada somos um casal unido e somos abençoados, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes e em paz. Agora diga para o universo gratidão pelo amor que eu tenho agora. Gratidão por compartilharmos amor, paixão, carinho e felicidade. Tudo já deu certo. Para concluir, sinta que a luz branca começa a envolver vocês nessa visualização e que tudo vai ficando branco. E agora vocês se tornam uma só energia, uma só vibração. E o amor agora é o elo mais forte que une vocês eternamente. Agora pode ir retornando. Pode mexer os dedos das mãos e dos pés. Abra os seus olhos e sorria. Porque o amor que você merece está a caminho e já se manifestou. Seja feliz. Por gentileza, escreva nos comentários como você está se sentindo. Convido novamente a se inscrever no canal e deixo aqui também o convite para assistir aos vídeos que já foram publicados por aqui. Até!